Ô, Maci, quero falar contigo. Eu tô querendo aqueles teus contatos lá de pedreiro, da época que tu era mestre de obra. Você tá querendo dizer quando eu era engenheiro, não é isso? Olha que palhaçada, que todo mundo da comunidade sabe que tu comprou o diploma de engenheiro e aí depois construiu um viaduto, antes mesmo de ficar pronto, o viaduto caiu. Tu veio aqui pra me zoar ou pra me sacanear? Por doido, eu só quero, na verdade, saber o contato do seu Zé. Vai fazer uma cisterna, né? Exatamente, isso que eu vou fazer, uma cisterna. Mas eu queria mesmo era fazer um buraco lá no chão, de terra, aí te jogar dentro e botar o cimento em cima. Sabe por que eu não faço? Porque você me ama. Não, porque eu ia ser presa. Anota aí, vai. Quer anotar aí, moça? E pelo amor de Deus, me compartilha, que eu sou uma mulher à frente do meu tempo. Por favor, compartilha o contato. Vai. Chamei um cara. O pessoal do seu Zé, que fazia a reforma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Ai, que isso, não aguento mais carregar esse troço. Se você não aguenta mais, pede teu namorado pra te ajudar. Manera, dona Graça. Ele não é meu namorado, é só um amigo. Ah, é só um amigo que foi pra dentro do quarto, amou banho, se esfregou, tudo isso é isso? É porque ontem era um amigo. Aí, antes de ontem, era outro amigo que foi ver microscópio que queria ver a minhoca. Aí, agora, é outro amigo. Que isso, tá uma piranha. Para, mãe, que piranha! Eu sou só uma pessoa muito sociável. É diferente. Deus, 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 entendeu? Cara, volta aqui, eu posso te explicar tudo, cara. Viu o que você fez, dona Graça? Qual o problema? Não era namorado. Maicô, Maicô, me segurei pra não dar um soco na cara desse maluco, entendeu? Vem cheio de gracinha de mim, vem pra cima de mim? Mexeu com uma, mexeu com todas. Ah, vai dar um tempo. Agora vai fazer a mulherzinha, vai. Vai eu parar os dois. Toda hora, essa cabeça. Eu tô... Eu vou lá para o meu negócio, pra ver a coisa da obra. Não é isso? Vigar, sua louca, eu não tô entendendo nada esse lance da água. É só aqui em casa, Marraia. Também não sei não, brother. Não tomei banho aqui, nem tava aqui. Não sei por que tem tanta coisa nessa laje. Parece até quem tá fazendo aquele programa, os aglomeradores. Eu não sei por que. Não tem um lugar pra fazer a cisterna nessa casa. Cardi, o que é que faz? A senhora que manda a gente colocar as coisas aí pra guardar. E se por acaso mandar, põe um pneu com água pra dar exergílio. Aí você vai deixar? Vou, Cardi, o que é que tu é, Maruca? Eu sou o que repete. Maruca. Eu sou o quê? Mas foi tu que mandou repetir o Maruca. Não tô falando? Olha, Bridget. Se a própria filha chama de maluca, depois você quer credibilidade, né? É porque eu sou maluca mesmo. Eu sou maluca mesmo. Eu sou maluca mesmo. Eu sou maluca, hein? Eu sou maluca! Que isso, graça? Meu Deus! Ai, que bom que vocês apareceram. O negócio era na rádio. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Ah, que vocês são fedeiras, eu sou mudeiro. Mas como é? Me chama de concreto, me joga na parede. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, sai. Se liga aqui. O que a Brit tem de feia tem de fogo na chumbreta. Calma que eu já vou situar essa garota. Brit, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Brit, amiga, sua louca, vou te dar uma real. Se liga, já vi essa bonita na boate. Ô, Maicon, quer parar de ser invejoso? Porque vocês são gays, vocês acham que o mundo todo é gay. Não sou gay, não, sou transgênero. Já falei. Eu te perguntei nada. Respeita essa luta, respeita. Olha aqui, eu não vou admitir que vocês fiquem jogando balde de algar fria nas minhas coisas. Carro de que hoje nem água tem aqui em casa. Ai, gostou? Gostou, Maicon, da piada? Então paga aqui meu stand-up. É isso aí, Brit, isso aí. Que tu não tem na feiura, tu ganha na comédia. É isso mesmo. Parou? Olha aqui, vocês três parou. Que quer ver me deixar de acabar e salpicando é estar com obra dentro de casa. Então, por favor, não quero ver por reação vocês. Já basta pedreiro entrando e saindo. Aliás, vocês não me veem com papito. Ah, dona, eu vou atrasar. Se vou atrasar, eu capo os dois, hein? Aliás, quero saber quanto tempo que vai demorar essa obra. Acho que... Uma semana tá ótimo. Eu não quero ver essa passação de pé cheio de cimento. Eu não quero. Se vai andar dentro da casa, eu vou deixar um pano molhado. É fazer o moalque. E não vem esse negócio. Toda hora eu tô com sede. Ah, dona, um copo d'água. Não tem copo d'água. Gente, mãe, mas coitados, eles vão trabalhar no sol. Eu também trabalho no sol. E eu não bebo água. Eu estou cheia de pedra no rio porque eu não bebo água. Um dia desse eu tava no toalete da rodoviária. Eu vou urinar. Quando eu vi, eu espelhi era diamante. O que será? Dê-se a mãe. Tá com pedra no rio porque a gente que quer. É. Coitado, Brito, vai mexer com a honra. Vocês querem entrar na televisão pra fazer um filme de ficção? Ah, liga. Creta. Vocês estão fazendo o que aí, Parade? Fica onde? Na laje. Na laje, é lá. Qual é a casa que não tem a laje? Vai pra lá. Ô, Canário. Acabou. Bota mais uma daquela... Aquela braba, meu. Ô, Marci. Você não acha que você já bebeu muito hoje, não? Que isso, Canário. O dia é uma criança, rapaz. Ui, olha a marraia por aqui. Onde é que você vai, marraia? A casa tá pegando fogo e tu tá aí bebendo, pingulso? Eu tomei uma agora. O meu estômago tá queimando aqui. Ninguém veio fazer nada por mim. Se fosse uma marido, eu te botava pra correr. É claro que tu não gosta de homem. Então, vem na mão, então, que eu vou te mostrar o homem de verdade. Vem aqui na mão. Vai, 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 vai. Isso aí, Marraia. Mais vale um sapatão que nos carregue do que um homem que nos derrube. Mas respeita comigo, velha fofoqueira. Ô, Geraldo. Por que é que tu não arruma um homem que preste pra alguma coisa? Nem que seja pra te dar um traque. Mas respeita comigo, hein, Canário. Olha, isso é falta de calor ardente lá, ó, na região sul. Vamos passar pra dentro que eu não quero ver o nome da nossa família em boca de gente que não presta. Vamos uma hora pra dentro. Aí, tu é joca, né? Olha, Geralda. Se tu continuar toando conta da minha vida, da minha família, a próxima vez aquela pipa ali vai virar teu corpo. Vou falar que é sábado de aleluia. Só sabe beber, né, mocinha? É beber, 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 beber. Tchutchuca, tchutchuca, vem cá. Para. Eu tô com uma saudade da gente fazer o neném. Para, para. Para que o meu farol já sente. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pro quarto, vou pegar um ar. Já que não tem água, eu vou me refrescar com ar. Vai, vai sim. Tá ficando igual um supando com essa barriga de chope aqui. Tempo inteiro, vai lá pra dentro. É o urso polar. Não interessa, qualquer um dos dois, se estivesse no zoológico no Brasil, ia ter que ter ar-condicionado. Olha aqui, vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Agora, se começar a conta via alta, eu vou pegar aquela coisa do 220 e vou enfiar no... Opa, opa, que nível, que nível. Eu vou lá pro ar. Vou lá pro ar. Eu não consigo nem ir no banheiro, eu tava no meio da coisa, aí, é, confusão, eu acabo indo. Ô, Maico, mas me fala aqui, que a gente quer que quando tu encontrou ele lá na boate, ele tá rocetracando com alguém? Ele quem? O pedreiro gatinho, Maico. Mas tu tá com fogo, hein, Brite? Mas eu entendo cão do jeito que é. Claro, né? Tu se acha, né, Maico? Bom, tá aqui. Olha aqui, tu me aguarde. Que se eu conseguir pegar ele... Ah, chupa, amiga suaruca. E aqui, ó. Ô, Maia! A Marraia mandou uma mensagem aqui, ó. Já pode começar o trabalho de formiguinha. E por causa de que que se ela mandou uma mensagem, vocês ainda não foram lá? Ih, tô avisando, grossa. Ai, a mamãe anda tão insuportável, né? Mamãe anda tão o quê? Repete. É insuportável, é isso mesmo. É isso aí, né, Maico? Mamãe descarrega sete meses e meio que tu foi de... De... Prematura. E é isso que você faz. Maico, liga não. Seja drama, o cara gosta de fazer foi encher a chefe. Seja drama, não seja drama, os dois vai trabalhar. Vambora. Ai, caraca, de novo. Vambora trabalhar. Ai, eu não tenho descanso, não tenho paz nessa... Vambora. Ah, vai, vai, vai. Aqui, alguém vai ter que ir lá embaixo comigo, hein? Não dá, não? Ô, filha, você é a mais forte da casa, entendeu? Pô? Porque você vê, o Maico é sensível, a gente sabe. A Brite é feia. Ai, não tem problema. Mamãe, o Maico é sensível até inteiro, agora a Brite é feia? O que tem que ser feia? O que tem? Ai, tu pega essa menina que tá carregando esse saco aqui, que já tem peso. Ela vai, vai pra frente e dá de cara. Se essa menina desfaz daquela cara que já não veio feita. Aí eu tenho que me ferrar. É. Maia, o favor é isso? Eu vou lá, eu vou carregar. Não vai! Vou... Ela tá fazendo a minha vitiminha da coisa. É, para com isso, que a gente que quem vai sou eu, não vou deixar tu carregar nada. Filho, olha, você é a coisa... Eu fico impressionada com como Deus é justo, sabe, Brite? Deus te deu beleza? Mas veio com um coração imenso. Mãe, se você quiser, eu vou, eu vou, eu te ajudo. A gente tá comendo, tá todo torto por causa de um balde, Maico. Ah, oi. Ei, tem água aí? Eu quero água. Não! Qual foi a primeira frase que eu falei pra esse homem na hora que eu contratei? Não vai ter água. Obrigada. Isso é trabalho escravo, hein? Olha, olha. Eu vou pegar água pros camelos. Nunca, eles estão achando que eu ia no deserto. Bora. Quebra a minha camela pra ver se ele vai pagar o quê?